A gente tem as dicas do Digitalks Now. E aí eu vou fazer umas perguntas pra você e você responde pra gente, tá bom? Fechado. Um momento ali, ó. Em tweet. Tá bom. Em um tweet em cada um deles. Tá bom. Ó, uma série, um livro, uma música ou um filme? Algo que inspira? Teve um filme que eu assisti não faz muito tempo que chama O Escândalo. Uhum. Com três baita atrizes. A Nicole Kidman, a... Mago Rob, né? Mago Rob, que eu comentei com você. E peraí que tem mais uma que também é... É o Chalisteron? Chalisteron. Nossa. Só mulherona. E basicamente ele fala sobre a denúncia que teve no escândalo, que foi na Fox News há um tempo atrás, falando sobre a masculinidade tóxica dentro da rede ali, né? No ambiente de trabalho, né? É, como é que fala quando tem a emissora, né? Dentro da emissora. Quando você começa a ver aquilo, e aí você repassa algumas coisas que de repente a gente já viu na nossa vida, mas que não sabia exatamente que era, eu fiquei bastante chocada. Mas mais chocada ainda com a coragem que essas mulheres depois tiveram, e algumas não, né? Então o filme fala bastante sobre isso. Algumas que tiveram a coragem de ir lá enfrentar, porque não é fácil. E outras que não tiveram coragem, mas que também a gente não pode julgar. Cada uma sabe o que passa, cada uma sabe o motivo pelo qual consegue ou não consegue dar um passo à frente, seja denunciar ou seja como, às vezes, até sair do lugar, porque não tem a possibilidade de sair. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar mais. E foi o que eu vi aqui nesse filme, ele me marcou muito. Então acho que aproveitando esse momento aí do mês das mulheres... Pra assistir. É uma boa. Então fica a dica aí de filmaço pra vocês acompanharem também, eu gostei dessa ideia que você falou. E se também puder dar uma última dica de leitura, eu acho que eu colocaria aqui Brini Brown, qualquer livro da Brini Brown, mas principalmente aquele que fala do poder, né? Da vulnerabilidade, na verdade, o como ser vulnerável. Então acho que ele é bem importante pra gente entender que vulnerabilidade no fim do dia é mais uma característica pra mostrar a nossa fortaleza do que realmente uma fraqueza. E uma pessoa que inspira? Aí fica complicado dizer, porque tem bastante gente, mas eu vou pegar uma em especial que me inspira desde o início aí da minha vida, vou dizer assim, que é meu padrinho. Olha. E meu padrinho, ele já foi CEO, CMO de várias empresas de cinema, Paramount, Fox, Universal, enfim, de algumas. Ele é, putz, eu acho ele o cara. Que bacana. E eu morei na Austrália em 2008, a convite dele, porque ele tava morando lá, e eu sempre me espelhei muito nele. Ele é aquela pessoa que quando ele chega ali na família ou até com outras pessoas, pô, você tem vontade de estar perto. Então, teve um carnaval que a gente foi também ali pro litoral norte, inclusive, gente, meus sentimentos ao pessoal aí do litoral norte do que aconteceu agora, é uma pena gigantesca e espero que logo vocês se reergam todos. Mas voltando aqui, a gente ia passar o carnaval lá e ele simplesmente, a gente tava, ele tava atrasado porque a gente tava esperando ele terminar um jantar com o Matt Damon. Ah, nossa. Lá na época do Batman, lembra? Sim. Acho que ele era o Robin, era Batman e Robin. Do Batman? Não, o Matt Damon? É. Eu não vou lembrar agora, não sei se ele participou do Batman, mas... Será que não era isso? Mas eu sei que ele tava terminando um jantar com o Matt Damon. Olha que legal, gente. E eu achei aquilo fantástico, eu falei, caraca! E assim, várias vezes ele tava, sei lá, vinha artista aqui, americano, né, fazer alguma coisa, a própria... sou péssima de nome, né, você percebeu que toda hora que eu vou falar de nome... São muitos nomes, são muitos nomes. A Sandra Bullock. Sandra Bullock. Então, gente, e foi até engraçado que ele apareceu ali num paparazzi, tipo, quem é esse cara que tá no mar com Sandra Bullock? Tipo, eu, ai meu Deus! E aí, ele deve ter mantido a simplicidade, né, você falou, tá lá conversando com a Sandra Bullock. E ele é um cara fantástico, ele é um cara simples, então eu sempre me espelhei muito nele, que é o tio Marcos, e hoje eu brinco que eu falo que eu sou um pouco o tio Marcos, então eu fico muito feliz quando eu paro pra analisar a trajetória e ver que eu ainda preciso dele, né, vira e mexe, a gente conversa, mas ele é o cara que me inspirou. Um abraço pro seu tio, padrinho. Beijo, tio. E pra gente fechar, uma palavra que poderia ser tatuada. Você confessou que não tem nenhuma tatuagem, então vai ser um desafio, hein? O que que poderia ser? Gente, ele me deu o briefing assim, que palavra que você tatuaria, eu falei, ferrou, porque eu sou literalmente 1,60 de, que tela enorme, né, mas 1,60 de tela em branco, mas tem uma palavra que eu acho que ela expressa muito a minha religiosidade, que é Jesus Cristo, né, então eu sou cristã, então isso pra mim pegaria muito, mas eu acho que também tem a ver com o fearless, né, então é você não ter medo, é ter a coragem. É, como você falou, coragem, né, como você falou. Coragem, muito boa. Bom, Luísa, obrigado pela conversa. Eu que agradeço.